Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espaldar. Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espaldar. A Prefeitura de Minador do Negrão, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nos dias 15 e 16 de junho uma grande festa junina com muita animação na cidade. Na sexta-feira, dia 15, aconteceu a abertura dos festejos, com desfile cultural de carroças ornamentadas, feitas por professores e alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino. E logo depois, a apresentação da quadrilha estilizada Lengutengo de Arapiraca. Finalizando a noite, teve show musical com Zé Sanfoneiro e Banda Supapo. Já no sábado, dia 16, a programação contou com apresentações culturais e de quadrilhas das escolas municipais, em um momento de descontração e tradição com alunos e professores da rede pública. O trem maluco vem fazendo vucu-vucu, animando o Pernambuco, trazendo muito forró. E o sanfoneiro vem tocando a concertina e eu... Logo depois, teve a apresentação da quadrilha Flor do Sertão, do sítio Mungum. Animando o Pernambuco, trazendo muito forró. E o sanfoneiro vem... Encerrando os festejos, a população curtiu o show com Muricy, Playboy das Vaquejadas, Forró Top e Alex Souza. O prefeito Gleison Cardoso, a primeira-dama Keila Cardoso, o deputado estadual Jairzinho Lira, o vice-prefeito Emílio Barros e a secretária de Educação Marília Cardoso, além de vereadores, estiveram presentes na festa, que contou com a grande participação da população em duas noites memoráveis. Segundo o prefeito Gleison Cardoso, o atual governo vem com uma proposta inovadora de resgate da cultura, valorizando firmemente as tradições culturais da nossa terra, como é o caso dos festejos juninos, tradição forte do povo nordestino. O evento aconteceu na Tenda do Forró, uma grande estrutura que foi montada ao lado da Praça Tereza Araújo Barros, no centro da cidade.